Olá, neste vídeo tutorial vamos aprender a avaliar a tarefa com o método de avaliação por rubrica. Então nós vamos clicar em ver todos os envios, escolher o aluno que vamos avaliar, clicar em nota e aqui como não se trata de um arquivo em PDF nesse exemplo, não gerou a visualização, então eu não preciso desta tela, eu posso clicar aqui, escolher o layout que eu quero visualizar, para ampliar um pouco a minha tela. Então eu fiz o download da atividade da aluna, analisei e venho aqui considerando que em cada critério ela atendeu ou atendeu parcialmente ou atendeu plenamente. Essa rubrica é construída pelo professor, então não necessariamente ela vai ter esse mesmo formato, você poderá encontrar outros critérios, outros níveis e mais níveis. Normalmente os professores eles vão colocar pelo menos três níveis, mas pode ter mais. Então, este aqui é só um exemplo. Nesse caso aqui eu vou considerar que nesse critério a aluna atendeu, então eu tenho que clicar até ficar aqui verdinho. Nesse segundo critério atendeu parcialmente e nesse último critério ela atendeu também plenamente. Posso colocar um comentário aqui, opcional, e aqui no final eu faço então o meu comentário final. Importante aqui que mesmo tendo a rubrica é interessante também que você faça um comentário final para o aluno, principalmente se for uma atividade muito complexa. No final você vai clicar em salvar mudanças e aí você vai observar que a nota da aluna ficou registrada e ela foi calculada automaticamente. Então, neste caso aqui da avaliação por rubrica, o cálculo é feito automático da nota de acordo com os critérios que você marca aqui como atendidos ou atendidos parcialmente ou não atendidos ou de outra forma que o professor configurar. Então agora vamos lá no livro de notas só para confirmar como ficou a nota da Lúcia neste caso. Então vou vir aqui no bloco notas e vou verificar. Então observe que se trata da tarefa com método de avaliação por rubrica nesta coluna aqui e a aluna Lúcia Esmeralda, que eu estou utilizando como exemplo, teve sua nota registrada aqui no livro de notas. Então é isso e até a próxima!